Preparado para conhecer o novo celular intermediário da Realme? Esse é o C67, que chegou ao mercado nacional com o preço a partir de R$ 1.599. O lançamento da fabricante chinesa se destaca pela câmera de 108 megapixels e um processador Snapdragon potente. Eu testei o celular e vou te contar nesse vídeo as minhas impressões sobre ele. O Realme C67 foi lançado em duas cores. Sony Oasis e o BlackRock, que está aqui em mãos. O smartphone é leve, tem traseira de aço escovado e laterais chapadas com bordas arredondadas que trazem uma pegada confortável às mãos. As câmeras principais são chamativas, mas com detalhes metálicos bem elegantes. A tela é de 6,72 polegadas, com resolução Full HD Plus e tecnologia LCD. Na minha opinião, a tecnologia até oferece uma boa performance, mas não se compara à vivacidade das cores presentes nos painéis AMOLED de modelos intermediários, como o Redmi Note 12. Nos últimos lançamentos, a Realme trouxe para os seus dispositivos a minicápsula e com o C67 não foi diferente. O Note Interativo é inspirado no Dynamic Island, do iPhone, mas somente a aparência é igual. Desde quando chegou no Realme C55, a minicápsula não evoluiu e apenas aparece durante o carregamento do celular e quando um som ou vídeo está rodando no aparelho. A Realme sabe trazer câmeras que chamam a atenção dos usuários. Por isso, o C67 chegou com uma lente principal de 108 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels, que serve para tirar fotos em modo retrato com fundo desfocado. O sensor principal promete trazer uma qualidade superior às fotos, com um bom contraste de cores. Durante o dia, o recurso realmente evidencia os tons presentes nas imagens, mas à noite, a tecnologia trabalha com dificuldade para não comprometer a qualidade das fotos. O celular ainda vem com o 3x em sensor zoom, que utiliza 12 milhões de pixels dentro do sensor para entregar zoom com qualidade óptica. É uma tecnologia melhor que o zoom digital e capta a imagem sem perder a resolução. Em relação à câmera frontal, a lente grande-angular de 8 megapixels oferece boas fotos em ambientes iluminados. Mesmo assim, as imagens ficam um pouco esbranquiçadas, perdendo sua nitidez. Já os vídeos gravados com o C67, em ambas as câmeras, apresentam imagens com um leve granulado. As cores perdem um pouco do contraste, como nas fotos, mas o som não apresenta instabilidade. A bateria do C67 tem capacidade de 5.000 mAh. Ora, em nossos testes, o celular ficou mais de 24 horas longe da tomada no uso moderado e com o recurso de economia de bateria desligado. O aparelho rodou aplicativos de redes sociais, streaming de vídeos e música. Quando você precisar repor a carga, ele repõe 50% da bateria em até 1 hora, graças ao carregador rápido de 33 watts. O desempenho do C67 fica por conta do processador Snapdragon 685, que tem velocidade de até 2,8 GHz. Durante o uso diário, o aparelho apresenta fluidez, mesmo com diversos apps funcionando ao mesmo tempo. Nos testes, não sentiu o C67 esquentar, mesmo em uso constante. O celular tem Android 14, interface UI e rede móvel 4G. O Realme C67 acumula mais pontos positivos do que negativos. O celular tem bom desempenho, tela satisfatória e bateria duradoura. A câmera de 108 megapixels faz um ótimo trabalho, principalmente em ambientes mais claros. Porém, sua câmera frontal perde no quesito qualidade, o que pode incomodar quem tira selfies com frequência. No geral, o C67 é uma boa escolha para quem quer um celular de entrada um pouco mais elaborado, sem gastar muito por isso. Como alternativa, existem modelos como o Galaxy A14, da Samsung, e o Moto G54, da Motorola, por exemplo. Para saber mais sobre o Realme C67, confira o review em texto no site do TechTudo.